Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro Matheus e hoje eu quero mandar um abraço para o João Matheus. O João Matheus! E ele é lá de Tuparetama. Tuparetama, Pernambuco. É o filho da Rosineide. Pietro, ele está fazendo aniversário hoje. Eu sei. Sério? Sim. Então vamos cantar um parabéns para ele? Vamos lá. Parabéns para você, nessa dada querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo povo. Que a vida lhe seja um eterno sorriso. Viva o Matheus! Viva! Parabéns, João Matheus! Que Deus te abençoe grandemente. É o João Matheus! Isso, que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe a Rosineide, a sua mãe. Deus abençoe vocês de uma forma sobrenatural, beleza? Gente, se chegou o nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, poiva, né, Pietro? Isso, para avaliar o nosso vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai lá, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos que são postados... De segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Isso, de segunda a sábado, nós postamos um vídeo às 9 horas, um vídeo bem topzera para vocês. Deixe um comentário para nós, que nós queremos responder vocês. Na medida do possível, nós vamos estar respondendo vocês e mandando um abração bem super topzera, né, Pietro? Também, querido, nós queremos que você vá lá no nosso Instagram. Vá lá, segue a gente. Sempre a gente coloca lá uns conteúdos bem topzera para vocês, beleza? Bora para o vídeo, Pietro? Basta, papai! Olha, galaninha, aqui, ó, esse ventiladorzinho é um ventilador de pescoço que você usa para correr. Deixa eu fazer daqui. O papai, um dia que a gente fez o vídeo dele, ele usou aqui, ó, ele parece um Mickey. Deixa eu tentar, deixa eu ver aqui agora. Vou tentar fazer daqui mais. Vou agora parecer um Mickey. Vou agora parecer um Mickey. Olha, ele foi, ele foi igual a assim. Olha. Olha. E foi assim ó Igual o Mickey Igualzinho o Mickey É igualzinho É igualzinho A data tem na parede Mas o que que faz com a parede? É igualzinho Mãe Acho que eu vou achar a galerinha Que eu chego pra você ver Cadê que eu cheguei? Eu vou achar a galerinha Agora eu vou achar a galerinha Daí só o boquinha E eu vou achar a galerinha A tal A tal A tal A tal A tal Eu vou achar a galerinha A tal Daí só a galerinha Galerinha, não ligada Deixa eu desligar agora aí Desliguei É isso, galerinha Ó, galerinha, comprei um ventiladorzinho desse É muito legal Dá pra achar, não sei Fala ventilador de brinquedo Dei, vai aparecer um desses Também, ó Esse aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui, ele é um ventiladorzinho de chupago Mas ele tá entupido e explode Então eu não posso O botãozinho dele tá aqui, né? Como sempre, gente Agora os grandes Lá no começo, de novo Esse aqui é o britânia turbo É, ele é o ventilador mais rápido Daquele lá, ó Aquele lá do lado do Do 4 mil, aquele lá Ó lá Esse daqui, ó Esse da mundial ali, ó Esse daí, ele é o Que ele Não ganha desse aqui Ele não ganha Ele, ele é mega curva Esse aqui Esse aqui, ele é mega Agora, esse aqui que é um britânia protect Um ventilador que ele tinha uma hélice Nessa aqui, ó É, a hélice dele é essa daqui, ó Essa aqui Era essa mesmo Ele tá o plug dela Ai, também tem Aqui, ó Voltando, ó Esse daqui, ele é um Doisinho De mesa, né? Doisinho de mesa Esse aqui é um Icasa igual esse aqui Só que É diferente, né? Isso aqui é diferente do Icasa, né? Tá com a capinha dele Esse, Icasa Tá com uma paradinha Daquele ventilador De pedestal Deixa eu mostrar Pra vocês Esse daqui, ó Esse daí É de hélice colorida É E esse daí é o de Pedestal Que eu tô falando Voltando, esse aqui Esse aqui é bem Ele é de pedestal E ele tá sem a capinha Eu tirei o Lug dele Tanto a bairro Britânia Que eu acabei de mostrar E esse aqui Que é o maior Que é maior Que é aquele Britânia Que eu acho Que ele é da Cadence Eu acho Deixa eu ver Deixa eu ver Pra esse pessoal Deixa eu ver Aquele Aqui Aqui, pessoal Ó A gente adora Ele é da marca É da marca Como? Não me lembro Mas é uma marca Que a gente não conhecia Mas olha como ele é Eu vou mostrar aqui Pra vocês Como é que ele é Olha ele Nossa Primeiro Esses parafusos Eu fiz de colocar Porque teve que cortar Agora Esse daqui Que é um pequenininho Esse aqui é um ventilador Que ele E essa hélice Essa hélice Essa hélice Que tá nele Era do Britânia Tudo Eu troquei por essa Daí é E essa E aquela hélice Que tava lá Tava nesse aqui Que eu troquei E daí vem Esse vento sol Que ele é Legal Ele foi um Dos Ventiladores Mais pequenos Que ele é um vento sol Ele tá com um Ele tá com um Amparador E esse aqui Mano Esse daqui Foi um Aquele é um Gente Tem uma fraca Uma fraca Aquecilinho Esse aqui Porque Ah não sei Esse aqui Ele tem uma hélice Printada Igual aquele ali Igual esse daqui Esse aqui Esse aqui Naquele lá Esse aqui O tubo 4000 Igual a este E daí tem Esse da Mundial Que ele tava Travado E daí a gente Fez o vídeo Arrumando ele Que a gente Passou aqui Um DW40 No tubo Também Que ele Tava travado Aqui o motor Sim Que ele tava Travado Daí a gente Destravou E esse daqui Ele é 80 Igual aquele Outro Mundial Ali Esse aqui Esse aqui É um Britânia De pedestal Aquele lá Aquele Lá Aquele Preto É maior Que esse aqui E E ele Ele é um ventilador Muito bom Nossa Gente Apesar Nem tudo Vai pro lixo Dá pra ainda Aproveitar Mas certamente O ventilador É da Mundial No lixo Você pode pegar ele E ver se ele ainda Funcionar Se ele funcionar Quer dizer Que ele Dá pra usar Esse daqui Ele tá com Uma parada O plug Do em casa Mas tudo bem Esse aqui É o lince Um ventiladorzinho Bom Ele é um lince Que é um animal Ele é igual Esse aqui Ele é a mesma Velocidade Esse aqui Esse daqui Que a gente fez Um ventilador Porque ele é fraco Muito fraco Um da Arnold Que eu inventei Esse aqui É o da Mundial Igual aquele lá Só que Com a lince Diferente Esse aqui Nossa Ele tava com Quatro Gente Ele quebrou E ficou Só com duas E esse aqui É o turbo Quatro mil Que ganhou Do turbo Lá E ele é muito Bom Velho Nossa Ele faz Uma velocidade Assim É muito legal Gente Então esses são Todos os ventiladores Da minha coleção De ventiladores Olha a quantidade Daqui dá pra ver Que é um parque aólico Tipo 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 é um parque aólico Tchau, tchau.